Eu tô curtindo demais esse volantinho aqui, essa parte aqui do volante, sabe? Aqui ó, que é quadrado, na parte de baixo, eu acho muito top de verdade Sempre quis ter um carro desses Rapaziada, dessa vez a gente vai começar o vídeo pesado aí, com a posição das antigueiras aí Demorou? E a gente vai tá indo lá no posto também abastecer Então eu vou falar sobre minha opinião do Polo Sedan E abastecendo né velho, a gente vai abastecer ali porque A combustível tá pouco aqui velho E já peço pra vocês, já deixando o like rapaziada Vamos estralando no like aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Que só tá vendo o vídeo pesadão Rapaziada, minha opinião sobre o Polo velho Vou tá falando pra vocês aí velho, você que tá a fim de comprar um Polo aí Seja Sedan, seja hatch Mano, o carro é muito top, tô curtindo pra caramba Esse meu Polo aqui né, 1.6 E... E rapaziada, pra falar a verdade pra vocês, ele é um carro econômico Só que, tipo assim, eu mexi também nele Coloquei um escapamento esportivo, acho que muitos já devem ter visto aí no canal Coloquei um escapamento esportivo, então deu uma prejudicada já no consumo Aumentou um pouquinho Aumentou um pouquinho mais E o carro ele nunca me deixou na mão até agora Não apresentou nenhum tipo de problema Muitos me falavam antes Ah, Polo dá problema, Polo não sei o que, não sei o que Rapaziada, é tudo mentira isso aí Nenhum carro é ruim, pra falar a verdade pra vocês O que é ruim é o jeito que a pessoa cuida do carro Mas eu tô curtindo pra caramba o Polo O Polo foi o meu primeiro, tipo assim Carro do ano, assim, pra falar a verdade Porque eu sempre tive o Voyage 85 Foi meu primeiro carro Voyage 85 Tá até hoje lá em casa Ficou 18 anos na família E continua aí E o carrinho é top A gente vai tá abastecendo aqui Meu Polo é que no consumo Acho que ele tá fazendo uns 7,5 se andar de boa Se andar pisando mesmo assim Eu acho que Era uns 6,5 Se andar pisando mesmo Os escapamentos tão berrando Eu tô curtindo o carro pra caramba Rapaziada Opa, você coloca bintão de álcool pra mim, cara? Isso Coloca bintão de leia, rapaziada Ver quantos litros vai dar, mano Combustível parece que sobe e desce, né, rapaziada? Então é meio osso 8 litros certinho, rapaziada Valeu, cara Boa tarde, hein Valeu Vamos com a câmera na cabeça agora, rapaziada A gente tá ali em período de janta do trampo, velho Olha a hora que a gente tá gravando Eu tô curtindo demais esse volantinho aqui, velho Essa parte aqui do volante, sabe? Aqui, ó Que é quadrado Na parte de baixo Eu acho muito top De verdade Sempre quis ter um carro desses E a gente conseguiu realizar, velho Muita luta Mexe viscando, mano Olha o golzinho ali, ó Da hora O polo Muitos me falaram assim no começo Antes de eu comprar Eu falava pro pessoal Ah, vou comprar um polo O pessoal tinha aquela crítica de falar Ah, não compra o polo não O polo é bebão O polo é carro ruim O polo dá problema O polo é vox, velho Não compra não que é ruim Mano Se eu fosse escutar não sei o que O polo dá manutenção direto É tudo mentira Tudo fato, tá ligado? Porque o carro não dá problema A não ser que O jeito que você usa também o carro, né? Porque o jeito que você usa também Vai definir muito O carro que você tem, velho Se você dá pau no carro Se você sai bagaçando o carro Lógico que o carro vai ser um carro ruim, né? Vai quebrar direto Porque você não tem o cuidado Que deveria ter, né? A gente passou ali no posto Colocamos R$20,00 de álcool Deu 8 litros É uma quantia até que boa, assim 8 litros dá pra andar Dá pra andar de boa aí Dá pra fazer vários corres Fazer vários vídeos E não pode parar, né, velho Abriu uma loja de roda aqui, mano Umas rodas feias, velho Isso é louco Rapaziada, eu já peço pra vocês compartilhar o vídeo, velho Me ajuda A bater os 10 mil inscritos no canal Pra vocês terem vídeo aí O pessoal que curte meus vídeos Tá sempre acompanhando Sempre aí Fortalecendo, velho Então eu tô fazendo esse sacrifício aí, mano Não só por mim Mas por vocês também que curtem, tá ligado? Ultimamente eu tô andando tão de boa com o carro, rapaziada Andando suavão Sem muito Sem muita pressa Tá começando a chover Tá um clima da hora Eu curto o clima assim, rapaziada Vou falar pra vocês Ó o radarzinho Passa aqui mais de 50 Então As pessoas Tem o costume de criticar os carros, velho A pessoa que critica também Nunca teve o carro que ela tá falando, né, velho O que o carro é Se o carro compensa Se o carro não compensa Isso que é o estranho do pessoal O pessoal que tá criticando ali Nunca teve um carro desse pra poder falar Então Que nem um carro é ruim, velho Existe o O jeito da pessoa ter cuidado do carro Claro Tem carro que dá manutenção, sim Tem carro que dá muita manutenção Com certeza existe, mano Mas também tem carro que o pessoal critica demais O Polo era um O pessoal falava demais Que Polo dá problema Polo dá não sei o que Polo dá não sei o que Tô com o carro aí, velho Pra mim não deu nenhum problema Não tenho o que falar O carro não me deixou na mão Vou fazer um ano com o carro O carro não apresentou nada, velho Nada de problema O carro é top demais Eu não vou acelerar aqui, velho Porque vai combustível Vai ficar pisando Mas ó Nós pisar o bagulho Bagulho e chambra no escape Mas de boa Vamos suavão Sem muita pressa Tem um pessoal que tá falando Que a gasolina Em determinados estados Tá chegando a 5 reais E pouco Rapaz do céu O negócio tá caro demais Você é louco Devia abaixar demais Isso aqui, ó Porque Os caras misturam água Misturam um monte de ingrediente Aí no álcool O álcool não é puro Muitos sabem disso, né? Eu só tenho a agradecer a Deus Por tudo que Deus Tenha me dado Porque de uns dias pra cá De um ano pra cá Muitas coisas Foram me abençoadas Deus me dado Lutando Conquistando os negócios Foi difícil Claro Foi difícil Mas a gente não pode desistir Só que eu deixo pra vocês Se você tem um sonho Não desista Se você tem um objetivo na vida Não desista Vai pra cima Pode demorar Pode ser difícil Mas vai chegar É que nem aqui Quando você planta espinho O que você vai colher? Você vai colher espinho, mano Se você plantar manga Se você plantar fruto Você vai colher fruto, velho Então sempre é assim Nunca queira plantar espinho E querer colher fruto Porque isso aí não vai acontecer, velho Então Humildade Sempre Chegou num patamar alto Na sua vida, mano Tenha humildade A mais do que já Dá dia a mais Sem falar que eu Sempre curti o polo, velho Eu sempre quis ter um polo Queria ter um polo hatch Hatch não Sedan O sedan é que eu conquistei E Tudo deu certo Mas quando eu tava atrás de pola Eu ia pegar o hatch Ou o sedan O que eu achasse assim Preto Num estado bom Eu ia pegar E esse carro aqui Foi por Deus mesmo Deus Que tava ali Nossa Deus me ajudou demais E peguei o carro Filé Filézão Carro Sem palavras, velho Não tenho o que reclamar dele Manutenção Não dá manutenção Não dá nada Só troca de óleo De combustível Ou troca de água Só, mano Coisas normais Que você tem que fazer num carro Mas agora Olha o radarzinho Então é isso aí, rapaziada Você tem um sonho de comprar o polo Pode comprar Que é o carro excelente De verdade mesmo E é isso aí, mano Deixo com vocês aí O vidinho top aí Espero que vocês tenham curtido Que estejam curtindo Todos os vídeos Que tá vindo no canal aí Só tenho a agradecer por tudo Os caras que tá sempre fortalecendo Deixando comentário Obrigado mesmo de coração Tamo junto, rapaziada E eu tenho certeza, mano Que a gente vai conquistar Muitas coisas ainda E vou mostrar pra vocês ainda Que Assim como outra coisa na vida E eu comecei ali Postar vídeo Entrar nesse negócio de vídeo Entrar no negócio de De marketing digital De De ver as pessoas Que realizando Trabalhando Realizando Eu mudei bastante Minha forma de pensar E hoje eu sei Eu penso Que tudo é possível Tudo é possível Você conquistar Você vê um cara ali Com uma Land Rover Você pode pensar Não, mano Eu nunca vou conquistar Mano Você pode conquistar sim, velho Existem várias maneiras Pra você conseguir E uma delas É trabalhando, né, velho Trabalhando honestamente Correndo atrás Mas Sempre estando ali, velho Focado naquele objetivo Que você tem Nada é difícil Se você acreditar E persistir, velho No começo É difícil, mano Por que que não é difícil? Até quando a gente Nasce pra andar É difícil Depois que a gente Embala Já era, velho Então tem que ser assim O modo de pensar E ainda eu vou trazer Muita coisa Muita realização Meu pai tem a casa Graças a Deus Que ele conquistou Mas Nunca foi dado Nada não, velho A gente não Tinha aquelas condições Eu realmente Não tinha condições De ter esse carro, velho Não tinha de verdade Olha hoje, mano Olha hoje Há pouco tempo Atrás Eu era aprendiz, velho Não tinha nada Andava a pé Andava de busão Voyage quebrado E olha hoje, mano Eu mudei minha forma De pensar Mudei minha forma De agir Tô sempre correndo atrás Batalhando E Focado naquilo Que eu quero, velho Então Tá acontecendo Muitas realizações E é isso aí, rapaziada Então eu deixo esse vídeo Com vocês Tamo junto, mano Se vocês quiserem Ver outros vídeos No canal Aí você deixa Um comentário Se inscreve Ativa o sininho E, velho Que eu vou gravar, mano Tamo junto Então